Boa tarde, família! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Milene. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a textura, né? Trabalhando o tato, né? E descobrindo as texturas dos objetos. Aqueles objetos que eu pedi para vocês, lembrem? Por exemplo, a esponjinha lá de lavar louça. Vocês podem dar para as crianças. Olha, filho, aperta essa esponjinha. Ela é o que, será, né? Olha, desse lado amarelo, né? Vocês falam a cor. Olha, desse lado amarelo, ela é macia, ela é lisa, né? É gostoso, olha. Desse lado verde, ó, ela é áspera, né? Não é bom ficar passando a mão, né? Desse lado é gostoso. Aí vocês vão pegar o algodão, olha. Ai, olha só, filho, o algodão, ó, é macio. É gostoso de pegar, né? Apertar, ó, tá bom? Aí vocês vão pegar a pedrinha, por exemplo, ó. Estou aqui com uma pedrinha. A pedrinha, aperta. A pedrinha é dura, né? Olha só, a tampinha. A tampinha, se a gente aperta, ela também é dura. Ela não é macia, ela não é mole, né? Aí vocês vão pegar as sacolinhas, olhem só. Aqui eu tenho as sacolinhas, né? E a gente vai apertar, ó. A sacolinha é amassar, né? O que a sacolinha é? Ela é dura? Vamos ver, ó. Ela é macia, ó. Se a gente aperta, a gente consegue fazer uma bolinha. Então, a sacolinha, ela é macia, né? Ela é lisa, ó. E a gente vai apertar. Vocês podem disponibilizar para as crianças esses materiais todos juntos. E conforme vocês veem que elas vão pegando, vocês vão falando para ela. A pedrinha é dura, a sacolinha, ela é mole, né? Ela é macia. A esponjinha, ela é áspera, né? Do lado verde, ó. Ela é áspera. Do lado amarelo, ela é macia. Ela é lisa, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Até o próximo vídeo.